Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal CP Oficial Canário Belga e Pinta Silvo. Eu sou Antônio Lacerda e fico muito feliz com a quantidade de inscritos novos que está chegando aqui no canal. Sejam todos muito bem-vindos, isso nos alegra e nos incentiva bastante. Peço que dê o like nos vídeos, se possível compartilhe com os colegas, deixe um comentar sua opinião, sua pergunta. Isso é muito importante também aqui para nós, beleza? Então vamos lá galera. Porque é, observaram aí esse filhotinho aqui com a patinha, levantando a patinha? Pois é galera, é esse motivo aqui. É por mais esse motivo que eu reforço a minha observação nos filhotes recém-separados, beleza? Sabemos que a gente tendo anotado o dia que os filhotes nasceram, isso fica bem mais fácil da gente estar fazendo desmame, estar separando os filhotes dos pais, né? Por volta aí do trigésimo dia de vida, é que a gente está separando. Eu mesmo gosto de separar entre o trigésimo e o trigésimo segundo dia, tá? Entre 30 e 32 dias de vida. É um momento em que eu estou separando, gosto de separar e estou separando aqui os meus filhotes. Já separei com 28 dias de vida, já. Eu tive um caso aqui de um filhote que estava com os pais e a mãe muito debitando ele, muito depenando ele, sabe? Aí eu me obriguei a estar separando esse filhote com 28 dias. Aí foi que eu observei cada vez mais esse filhote, por conta que ele já estava se alimentando só e tudo bem, mas por ser com 28 dias a gente redrobou aqui a observação desse filhote. Mas esse filhote aqui, galera, eu separei com 32 dias de vida. Agora já está com mais, no momento desse vídeo ele está com mais. Mas vamos lá, eu observei aqui esse filhotinho aqui, ele meio que está com a patinha machucada. Ou seja, eu não tinha dado fé dele enquanto estavam todos, estavam com a mãe. Olha, está aqui, está vendo? Mas a partir do momento que eu fiz o desmama aqui e passei a observar mais eles, eu percebi, aí já estou fazendo o tratamento, estou fazendo o tratamento aqui com a pomada. Inclusive, essa pomada eu faço tratamento para picada de muriçoca, de pernilongo. Faço também para aquele calo seco. E sempre, graças a Deus, ela tem resolvido aqui o nosso problema. Eu vi aqui a patinha desse filhote, estava aparentemente tudo normal. Não vi picado, não vi machucado, mas ele, ó, levantando a patinha esse dali, ó. Ó, está vendo? Então, a gente já começou a medicar ele aqui. E dei fé por conta do meu reforço na observação deles aqui. Beleza, galera? Mais uma dicasinha aqui do canal. Espero ter ajudado alguém. Se ajude aí, fico muito feliz aí. Beleza? Mas é isso aí, ó. Estamos tratando aqui do filhotinho aqui, ó. Com a patinha machucada. Falou, galera!